A celulite incomoda demais, não é mesmo? Mas o que você precisa saber é que celulite tem solução, com Imecap Celute. Imecap Celute combina creme e cápsulas que agem quebrando as moléculas de gordura que causam a celulite. Imecap Celute diminui o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele em poucas semanas. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Celute. Imecap Celute, seu melhor aliado contra a celulite. Imecap Celute.